Carão Biquinho Tudo dois Tchauzinho O baile todo tá dançando Atenção não perde o foco Quando o DJ mandar Faz a pose para fora Carão Biquinho Tudo dois Tchauzinho 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 Dança o pai Dança a mãe Criança e até velhinho Quero ver o baile todo Mandando esse passinho Carão Biquinho Tudo dois Tchauzinho Tchauzinho O baile todo tá dançando O baile todo tá dançando Atenção não perde o foco Quando o DJ mandar Faz a pose para fora Preparar Preparar Carão Biquinho Biquinho Tudo dois Tchauzinho 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 Carão Biquinho Tchauzinho Tchauzinho Tchau Tchau